Muito obrigado, senhora presidente, deputada Janaína, deputado Zé Américo. Saudar a todos aqui, saudar a todos que nos assistem pela Rede Alespe. Saudar o soldado Tiago Monteiro, nome de quem sauda a nossa assessoria policial militar. Pois bem, quero iniciar a fala de hoje, dia 4 de novembro, saudando os municípios aniversariantes. O município de São Sebastião da Grama, lá próximo, a divisa de São Paulo e Minas Gerais. E também o município de São Carlos, onde nós tínhamos lá antigamente o Museu da TAM. Uma pena que nós tivemos o museu desmontado lá, mas um abraço a todos os amigos de São Sebastião da Grama. E também da querida cidade de São Carlos. Hoje, dia 4 de novembro, é o dia que é comemorado estadualmente o dia do Oficial da Reserva do Exército Brasileiro. Do Oficial R2, como é chamado. E essa comemoração, ela existe graças a uma lei de nossa autoria. É a Lei 16.945, de 6 de março de 2019. Que foi o projeto de lei número 23 nosso de 2018. Muita gente às vezes fala, pode voltar, muita gente às vezes fala, pra que fazer dia disso, dia daquilo? Porque justamente essas profissões, elas têm o seu dia pra que seja lembrado, seja comemorado, pra que seja valorizada aquela figura profissional, aquela pessoa que trabalha naquela profissão. Então, a nossa intenção sempre é ajudar as pessoas a homenagear. Apesar que muitas vezes nem sempre as pessoas entendem essas homenagens, mas o importante é que as pessoas que merecem a homenagem estão sendo lembradas e valorizadas aqui pelo nosso mandato. Tem uma figura rodando na rede social, aí algumas mensagens, deputada Adriana Borgo. E uma dessas é essa aí, ó. Dizendo que não receberíamos o décimo terceiro, dizendo que as férias seriam parceladas no decorrer do ano de 2021, inclusive com o nome de um sargento. Nós entramos em contato com a diretoria de finanças da Polícia Militar, porque bizu é que nem fogo em mato seco, né? Fake news é que nem fogo em mato seco. Corre assim, é uma loucura. E nós entramos em contato e foi constatado que isso é fake news, que não é verdade. Entramos em contato também, entramos não, o pessoal do sindicato dos funcionários do Sistema Prisional de São Paulo, a CIFUS PESP, entrou em contato com a Secretaria da Fazenda, Planejamento e Gestão e confirmou, vejam bem, quem confirmou foi a Secretaria da Fazenda, na data de ontem, que o governo do estado de São Paulo vai pagar integralmente, até o dia 20 de dezembro, os valores referentes ao décimo terceiro salário e ao terço de férias de todos os servidores públicos paulistas. Então, aqui está a confirmação da Secretaria da Fazenda para todos os funcionários públicos estaduais paulistas, que até o dia 20 de dezembro, será pago o décimo terceiro salário e o valor, o terço de férias, que não foi pago até agora por causa da pandemia, será pago até o dia 20 de dezembro. Essa confirmação, quem fala não é o Coronel Telhado, é a própria Secretaria da Fazenda, Planejamento e Gestão, através do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo. Por que nós fazemos isso? Porque existe muita, muito fake news, muito fake news na rede, que traz instabilidade, traz briga, e infelizmente, o que não falta é aproveitador, que não trabalha, não tem resultado de trabalho, e fica criando essas coisas para causar instabilidade e criticar principalmente aos deputados que estão trabalhando aqui. Ah, os deputados não estão fazendo nada, quem já não foi vítima disso, né? Vocês não fazem nada e tal, e se joga um monte de mentira na rede. É uma pena que aconteça isso, principalmente dentro da polícia militar, dentro das polícias, porque a gente está aqui, a gente vê os deputados aqui, que defendem os professores, defendendo os professores, os professores sempre apoiando, a gente não vê professor falando mal de professor, a gente não vê médico falando mal de médico, a gente não vê advogado falando mal de advogado, às vezes até procurando justificar quando a pessoa erra, mas infelizmente, a gente vê policial falando mal de policial, e muito mal, e não só falando mal, como criando uma série de fake news, criando factoides, criando mentiras, para desestabilizar um problema que nós já temos tão grande, que é a falta de apoio do nosso efetivo da polícia militar. E como eu sempre digo, a minha missão aqui, é juntar, é agregar, e jamais dividir. Que esses idiotas, que ficam fazendo factoides, e criando fake news, que se surgem na sua própria sujeira, porque nós aqui estamos trabalhando. Muito obrigado, senhora presidente.